O Kleine não está hoje. O que aconteceu com o Kleine, Roger? O Kleine foi assaltado ontem. Foi assaltado? É, ele parou no farol, roubaram o celular dele. Por isso ele não veio? Foi só o celular. Só o celular? É, o celular, parece que quebrou os óculos, quebrou o vidro do carro também, né? O cara quebrou, pegou. E por causa disso o Kleine não veio? É, ele falou que não dava pra ele vir sem o celular. Bom, pessoal, então quero agradecer ao ladrão que fez isso. Que isso! Graças ao ladrão. Graças ao ladrão. Hoje temos uma noite agradável sem o Kleine aqui. Que bom. Obrigado, bandidagem. Eu não estou mais aguentando esses ladrão quebrando vidro de carro, hein? Tomando rabo, cara. E corre uma suspeita que você que armou essa daí. Vamos lá, olha só. É. Mas eu estou de luto, hein? Gente, o brasileiro está de luto, tá? Desde que o Brasil perdeu o jogo. Triste. E hoje o luto foi completo. Porque, primeiro, seleção desclassificada. Você achou, puta merda. Velório. Agora eu enterro, porque a Argentina se classificou. Ah! Agora é pra chorar mesmo. Olha pra você ver como a Argentina é traiçoeiro, né? Eles estrearam o Mundial perdendo pra Arábia Saudita. Só pra dar falsa esperança pra gente, olha só. Nem quando eu pedi demissão da band, eu vi tanto argentino feliz igual hoje, viu? Vocês lembram daquele gato lá? É, que estava lá na coletiva, né? Aí o cara pegou o gato assim e jogou. Pois é, aquele gato jogou uma praga tão grande na seleção. Que se o Tite voltar e continuar, é culpa do gato. Pode ter certeza. O nome do gato era Satanás. Mas é aquilo, né? Vamos deixar pra lá rivalidades bobas. No fundo, eu estou feliz. Afinal, os argentinos são nossos irmãos sul-americanos. Nossos irmãos, sangue latino. Não é não, Murilão? Vamos torcer por eles? Olha, eu por mim, eu quero que a Argentina se foda. Bom, eu também, eu só estava fingindo ser uma pessoa evoluída. Eu não consegui, foi mal. Bom, puta merda, hein, Brasil? Puta merda, hein, Tite? Só faltava quatro minutos, quatro minutos. É a gente que ia estar na semifinal hoje. Quem não consegue segurar quatro minutos? Você está falando aí, mas eu já vi você durar muito menos nas nossas aventuras de noite. Fala boa, vamos começar.